Muito bem, meus caros, estamos aqui para um novo vídeo. E antes de falar do assunto de hoje, eu quero deixar aqui um abraço para a Tatiana Feltrin, que tem um canal aqui de livros muito bom no YouTube, e recentemente ela citou o meu nome e comemorou a minha chegada aqui no YouTube. De maneira que, muito obrigado, Tati, e eu desejo que você continue com todo o sucesso que o seu canal tem, com o seu belo trabalho, porque é disso que a literatura precisa, de pessoas que realmente amam os livros. Bom, mas todos nós sabemos como é que é difícil não só conhecer as regras gramaticais da língua portuguesa, mas aplicar também essas regras no dia a dia, e aplicar de forma automática, de forma intuitiva, sem ter aí de ficar consultando a gramática ou o dicionário de regência verbal ou de regência nominal. Aliás, eu diria que é praticamente impossível para quem escreve todos os dias, e para quem vive da escrita, não ter algum tipo de dúvida. Eu ainda vou fazer um vídeo para vocês, mostrando algumas partes aqui da minha biblioteca. Mas esta parte que fica aqui atrás, ela é parcialmente dedicada aos dicionários e às gramáticas. E eles ficam aqui atrás exatamente para quê? Para que eles estejam sempre à mão. Para que eu vire a cadeira enquanto eu estou escrevendo, puxe o volume necessário e resolva a minha possível dúvida. Acontece que existem pessoas que escrevem sem esse tipo de preocupação, ou sem consciência das sutilezas da língua portuguesa. Então existem pessoas que tratam a língua de maneira muito frívola, de maneira irresponsável até. Como se a língua fosse um material facilmente manipulado. Como se a língua fosse um animalzinho obediente. Essas pessoas não conhecem a angústia do verdadeiro escritor. Porque ele, em alguma medida, sempre se sente derrotado pela língua. E se sente derrotado exatamente porque ele percebe, no seu trabalho diário, que a relação entre o pensamento e as palavras, entre o pensamento e a organização da frase, essa relação nunca é automática. Mas ela nasce do nosso esforço. Nasce do exercício para se expressar. Ou seja, muitas pessoas esquecem que a língua é a mãe. E não a criada do pensamento. Frase que não é minha, mas do grande Karl Krauss, um escritor alemão, infelizmente pouco conhecido aqui no Brasil. Mas aqueles que têm consciência das dificuldades que a língua portuguesa oferece, e estão aí sempre tentando se aperfeiçoar, estão sempre trabalhando para se expressar melhor, esses sabem que a leitura constante dos principais escritores da língua portuguesa é muito importante. Mas não só. Eles sabem que quem trabalha com as palavras precisa separar um pouquinho do seu tempo. Para quê? Para ganhar maior consciência a respeito da estrutura da língua. Para entender melhor como é que a língua portuguesa funciona. Então, eu tenho aqui no meu canal mostrado para vocês vários livros que podem ajudar. No sentido de conhecer mais os meandros, as complexidades do português. E hoje eu quero apresentar para vocês um manualzinho muito bom, que não se propõe a ser um manual exaustivo, mas que pode ajudar vocês a se tornarem bons falantes e bons escritores da língua portuguesa. É este aqui. Para falar e escrever melhor o português, do Adriano Gamma Cury, publicado pela editora Lexicon, que já está na segunda edição, a segunda edição que foi revista e atualizada. Infelizmente, o Adriano faleceu em 2012, se não me engano, mas o legado que ele deixou é muito bom. A proposta dele é a de escrever um manual em linguagem clara, em linguagem acessível, sem nenhum ranço gramatical. E o que é ranço gramatical? É aquela linguagem que a gente encontra em certos manuais que, ao invés de facilitar a vida do estudante, complica ainda mais. O sujeito acha que, porque ele é um gramático, então ele precisa escrever difícil e usar toda uma retórica que acaba transformando o texto. Não num facilitador para o aluno, mas numa tortura. Agora, neste livrinho aqui, não. Aqui vocês vão aprender algumas lições essenciais, mas numa linguagem clara. O Gama Kuri segue a norma culta da língua. E se não se disse, eu nem recomendaria a vocês. Mas a linguagem dele não é aquela linguagem empolada, aquela linguagem pedante que a gente encontra em muitos manuais. Não. Esse livro aqui, na verdade, ele tem um probleminha, mas é um só. E eu vou deixar para falar sobre ele no final. E vou fazer isso por quê? Porque é um problema que vocês podem resolver facilmente e que não invalida o bom trabalho que ele fez. Está certo? Bom, então vamos começar pelas qualidades do livro. Bom, já no primeiro capítulo, nós encontramos um autor de extremo bom senso. A classificação que ele apresenta dos níveis ou dos registros que a nossa língua tem é perfeita. Por quê? Porque tanto a língua falada como a escrita elas podem variar do ultraformal até o vulgar, passando pelos estágios que ele chama de coloquial culta e coloquial despreocupada familiar. Mas se ele ficasse só na classificação, bom, pouco acrescentaria. O interessante é toda a análise que ele faz de como essas modalidades surgem no dia a dia, mostrando como é perfeitamente possível, por exemplo, na correspondência íntima entre duas pessoas, você utilizar uma linguagem despreocupada, que tem elementos da escrita formal e também elementos de uma linguagem, digamos, mais descontraída. E o exemplo que ele utiliza, o trecho de uma carta do Monteiro Lobato, é ótimo. Porque mostra toda a irreverência do Lobato quando ele recebe uma carta do seu grande amigo, o Godofredo Rangel, que censura o Lobato, porque ele mistura nas cartas o você com o tu. E a resposta do Lobato é fantástica, mostrando com extremo bom humor como ele não está disposto a ficar fiscalizando a gramática nas cartas que ele escreve para os amigos. Aliás, essa irreverência do Lobato em relação à gramática, ela está presente em um dos melhores contos da nossa literatura, que é o colocador de pronomes, que está no livro Negrinha, e que é uma narrativa extremamente bem-humorada do Lobato. Bom, essa preocupação do Gama Cury em fugir do que ele chama de linguagem mistificação, também surge no capítulo 2, em que ele mostra como é que se difundiu entre nós o uso de uma linguagem que mistura termos difíceis e construções adaptadas de línguas estrangeiras, mas que serve só para mostrar uma falsa inteligência, uma falsa erudição. Bom, mas ele não fica só nas questões, digamos, mais genéricas. O capítulo sobre o uso do trema, por exemplo, que vocês sabem, caiu com o novo acordo ortográfico, é muito lúcido. E ele ajuda a perceber que, apesar do trema ter caído, apesar disso, continua fundamental perceber, em muitas palavras, quando é que a vogal U se pronuncia ou não. E ele faz isso, ele ensina a respeito desse aspecto da nossa língua, que o acordo ortográfico veio complicar e não facilitar quando aboliu o trema. O livro também aborda outras questões. Por exemplo, por que um mesmo som pode ser grafado, pode ser escrito com diferentes letras? Nós falamos cansado, tecido, aço, trouxe, e várias outras palavras com o som de S. Mas esse som de S na escrita surge na forma de letras diferentes. Então, você vai começar a perceber essas sutilezas e, principalmente, vai aprender as regras que estão por trás desses usos aparentemente complexos. Outro tema muito interessante, que é pouco discutido, são as palavras que têm variantes, ou seja, que podem ser pronunciadas de forma diferente, às vezes de duas, às vezes de três formas. Coisa que pouca gente sabe. Agora, vamos ser sinceros, qual é uma das maiores dificuldades do português? É a crase, não é mesmo? É uma coisinha complicada. É o tipo do espinho linguístico, que não adianta você ficar aí decorando regrinhas. Ajuda, claro. Mas a melhor solução é sempre compreender como a língua funciona. Compreender por que a regra ou as regras existem. Compreender a lógica por trás da regra. E o capítulo a respeito da crase é um dos melhores que eu encontrei até hoje. Outro capítulo muito útil é sobre os erros de prosódia que nós cometemos. O que é um erro de prosódia? Bom, vocês sabem que as palavras têm sílabas tônicas, não é mesmo? sílabas que, quando a gente fala, tem mais força. Acontece que muita gente comete sílabadas, que é exatamente isso. É um erro de pronúncia. É errar a colocação do acento tônico. Quanta gente por aí não fala íbero quando o certo é falar íbero. E o português está cheio dessas pegadinhas em que todo mundo pode cair. Mas, se nós podemos falar de uma maneira mais perfeita a nossa língua, por que não tentar melhorar? Não é verdade? Também os capítulos dedicados aos verbos e a pontuação são ótimos. E quando o Gamakuri trata da pontuação, ele faz um imenso favor para todos nós. ele mostra como os sinais de pontuação contribuem para a melodia da frase, para a cadência das frases quando nós escrevemos. E isso é muito importante. Por quê? Porque muita gente acha que o ritmo, a musicalidade do texto é uma preocupação só dos poetas. E isso é um tremendo engano. um bom prosador também se preocupa com a musicalidade, com a cadência do seu texto. E ele vai nos mostrar com ótimos exemplos como uma pontuação adequada contribui para que você aprimore o seu estilo. Aliás, a parte final do livro, que é composta de três capítulos, trata especificamente de algumas questões referentes ao estilo da escrita. Os três capítulos são úteis, mas eu tenho predileção pelo capítulo Em Busca da Palavra Exata, quando o Gamakuri mostra que há muitas palavras que servem como verdadeiras muletas. Ou seja, você usa para tudo, que é o que acontece com a palavra coisa, por exemplo. Hoje também se usa para tudo a palavra tipo. Mas ele mostra também como o erro, às vezes, é o oposto. O sujeito acha que para escrever bem, ele precisa necessariamente escrever difícil. Então o que ele faz? Ele fica procurando sinônimos raros ou palavras mais científicas para colocar no seu texto. Mas acontece que nem sempre a palavra mais difícil é a melhor. Na verdade, a palavra melhor é a mais precisa, a que expressa realmente com precisão, com rigor, o que você quer dizer, o que você pretende comunicar. muito bem. Mas eu disse no início do vídeo que o livro tem um problema. E de fato tem. É realmente uma pena que o Adriano da Gama Cury tenha se deixado enganar pelo discurso politicamente correto. Aquele discursinho que todos vocês conhecem e que no que se refere à linguagem assume várias formas. Como esta que nós vamos encontrar nesse livro quando o autor diz que existe machismo nas nossas regras de concordância nominal. E o Gama Cury ele infelizmente abraça essa bobagem. Dizendo, por exemplo, que o fato do pronome pessoal, da terceira pessoa do plural, assumir a forma eles no masculino já é um exemplo de machismo. E ele dá vários outros exemplos. Cita vários outros casos da nossa língua. Agora, defender esse tipo de bobagem, vamos ser francos, não é um sinal de que o linguista desconhece a história da língua portuguesa. Desconhece o desenvolvimento da nossa língua. Não. Não é nada disso. Vocês vão me dizer que o Gama Cury desconhecia, por exemplo, que a nossa divisão de gêneros é uma herança do latim? e que foi a própria evolução fonética que foi produzindo essas transformações que predominam hoje? Vocês acham realmente que ele não sabia que há centenas de linguistas que mostram como não existe nada de ideológico, muito menos de machista, na nossa concordância nominal? Ora, pelo amor de Deus, claro que ele sabia de tudo isso e claro que ele sabia a respeito de todos os estudos que existem. Ele tinha plena consciência de todas essas questões e é impossível que não tivesse uma experiência dele. Mas o problema é que muitas pessoas, muitos estudiosos, não só linguistas, mas de várias áreas do conhecimento, aceitam se submeter à ideologia, aceitam submeter à ciência a uma visão rasteira, a uma visão meramente política da realidade, da história e acabam escrevendo bobagens. E é o que acontece no capítulo 21 deste livrinho que, no geral, é ótimo. Mas que, quando chega no tema da concordância nominal, pelo amor de Deus, dá essa tremenda escorregada. Então, vocês vejam como a ideologia pode deixar as pessoas cegas. um professor que, no capítulo 2 do livro, critica o que ele chama de linguagem mistificação, chega no capítulo 21 e aceita essa verdadeira farsa, essa verdadeira mistificação que é o discurso politicamente correto. Mas isso tem uma solução e é uma solução muito simples. Vocês leem o capítulo 21, fazem aí um pequeno esforço e entendem exatamente o contrário do que o autor diz. Tá certo? E aproveitam o resto. Aproveitam aí todos os outros 27 capítulos que são ótimos. É isso, meus caros. Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo e tudo de bom.